Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um dia de aula? Sejam todos bem-vindos! Vamos iniciar nossa aula fazendo a oração do dia? Ó Pai bondoso, vem me guiar! No bom caminho, quero sempre andar! Amém! Agora chegou o momento do nosso calendário. Vamos ver a data de hoje. Hoje é terça-feira, dia 30 do mês de novembro do ano de 2021. E a nossa data ficou assim. Dia 30 do mês 11, que é o mês de novembro do ano de 2021. Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem? Então, vamos iniciar nossa atividade da aula de hoje? Hoje, vocês estarão pegando o livro de vocês, que é o livro de Língua Portuguesa Aprender Juntos. Então, você vai pegar o seu livro, vai localizar no seu livro a página 136. Então, nós vamos fazer uma atividade lá na página 136, tá bom? Crianças, então, para a nossa atividade, que está aí na página 136, nós vamos ver aí uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos, ela apresenta aí, ó, quantos quadrinhos? Vamos contar? Um, dois, três. Uma história em quadrinhos que apresenta de dois, três, até no máximo quatro quadrinhos, nós chamamos de tirinha. E é uma tira, olha aí, olha, observa a história em quadrinhos. Lembra uma tirinha, né? Então, aqui nós temos uma tirinha que traz aí as personagens Magali e Mônica. Observa a imagem aí. Olha o primeiro quadrinho. Quem está vindo lá atrás, ó? Está vindo a Magali. O que a Mônica está fazendo? Ah, a Mônica está aqui, ó, sentada no chão, escorada na árvore, lendo um livro. Vamos ver o que acontece no segundo quadrinho? No segundo quadrinho, a Magali dá um susto na Mônica. Olha aqui, olha a Mônica. Ela pulou do chão, né? Chega, subiu no alto de susto. E o que aconteceu? Depois, ó, a Mônica já foi parar em cima da árvore. E olha a cara da Mônica. Será que ela ficou feliz com o susto que a Magali deu nela? E aqui, observa uma coisa interessante, ó. A Magali tem aqui um balão de pensamento, né? Que fruta que está aí dentro desse balão? Dá para a gente identificar, não dá? É uma maçã, né? Então, a Magali, ela queria que a Mônica desse uma maçã para ela. Só que ela chegou de uma forma tão ruim, né? Fazer uma brincadeira. A Mônica estava ali concentrada, lendo o livro, né? Crianças, então, dessa página, vocês vão responder aí a três perguntinhas, tá? Vocês vão responder a perguntinha letra A, letra B e letra C. Dessa página, vocês vão responder só essas três, tá bom? O professor vai ler aqui para vocês. Acompanhe a leitura. Observa a expressão de Magali no primeiro quadrinho. A expressão revela que, no primeiro quadrinho, ó, a Magali está prestes a praticar uma boa ação? Será que a expressão da Magali está mostrando aí que ela quer praticar uma boa ação? Olha bem a expressão na carinha da Magali, hein? Olha a face dela aí, como é que está. Ou a Magali, ela está prestes a fazer alguma travessura. Vocês irão marcar um X no quadrinho aí, tá bom? Se ela quer praticar uma boa ação com essa cara aqui, né? Vocês vão marcar o X no primeiro quadrinho. Agora, se ela está querendo aprontar uma travessura, vocês vão marcar o X no segundo quadrinho, aqui embaixo, tá bom? Na letra B, vocês irão responder a perguntinha. O que a Magali fez no segundo quadrinho? Aí tem que olhar lá na história, né? Na história em quadrinhos aí, na tirinha, para saber o que ela fez no segundo quadrinho. Olha aqui o que ela fez. Isso, ela fez o quê? Ela gritou a Mônica? Ela deu um susto na Mônica? Ou ela só chamou Mônica? Então, vocês vão escrever aqui. Se ela gritou, se ela deu um susto na Mônica, vocês vão escrever aqui, tá bom? Papai, mamãe, ajuda a criança a fazer aí, tá? Letra C. Por que a Magali fez isso? Por que a Magali fez isso? Aí vocês vão escolher aí, vai marcar um X. No primeiro quadrinho. Por que ela queria fazer uma brincadeira com a Mônica? Ou é porque ela queria que a Mônica subisse na árvore? Qual a opção? A Magali deu esse... Qual a opção é correta aí? A Magali deu um susto na Mônica? Era só para fazer uma brincadeira? Ou ela realmente queria que a Mônica subisse na árvore? Então, vocês vão marcar aí, tá bom? Marca só um quadrinho, ok? Na próxima página do livro, vocês vão responder também Atividade 2, Atividade 3 e também Atividade 4. Vamos ver o que é para fazer aí? Na atividade número 2, leiam os nomes das personagens da tirinha, né? Da página anterior e circula a primeira letra deles. Vocês vão circular a primeira letra do nome. O nome da Mônica e o da Magali começa com qual letrinha? Faz um circulozinho em volta dessa letra, tá? Vocês vão circular a primeira letra do nome, tá bom? Número 3. Magali queria que Mônica colhesse uma fruta para ela. Letra A. Marque com o X o nome dessa fruta. Então, observe a fruta aí, ó. Qual fruta que Magali queria que a Mônica colhesse? Então, vocês vão escrever o nome dessas duas frutas, tem que ser duas, que começa com a letra M. Atividade 4. Vamos descobrir outras palavras que começam com a letra M. Combine as letras que estão nos quadros, seguindo as dicas. Escreva as palavras nas linhas. Crianças, então abaixa aí. Nós temos algumas letrinhas no quadrinho, certo? Vocês vão formar novas palavras com essas letrinhas, tá? Aí, a dica da primeira linha aí, ó. É que você vai formar a palavra que começa com a sílaba Má, com Mé, ou a sílaba Mó. Então, aqui você vai escrever pelo menos duas palavras na linha I, que começa com a sílaba Má, Mé ou Mó, tá bom? Vocês vão completar essa palavra com as letrinhas aqui do lado, tá bom? Na linha de baixo tem outras letras, só que aqui você vai seguir outra regrinha. Você vai formar aí pelo menos mais duas palavras que começam com as sílabas Mí e com a sílaba Mú, tá bom? Então, vocês irão escrever a resposta nessas linhas abaixo aí. Duas palavrinhas aqui tá ok, tá bom? Então, faz uma mistura aí. Olha aqui, o que dá pra... Então, misturem aí essas letrinhas. Será o que vocês vão conseguir formar de palavra aqui, tá bom? Então, tem que formar duas palavras pra primeira linha e duas palavras pra segunda linha. Na primeira linha tem que começar com Má, Mé ou Mó. E na segunda linha tem que começar com Mí ou Mú. Tá bom?